Tá ficando pronto, dedicação e consistência. Uma menina ET shapeada, uma ET shapeada. Nossa, foi um denívio, né? Um shapeado, um shapeado. Uma hora da manhã o povo tá ainda em foco. Vamos ver como é que vai ficar daqui a pouco. Deixa aquele like, beleza no comentário e de novo se encerra. Olha que legal. O grafite tá sendo feito, a dedicação. Foco, constância. O que vocês acharam? Ficou legal? Tá passando a fiação. Falta pouco a pouco pra gente finalizar. Detalhes. Foto detalhes. Uma condenada pra nos vasos na cara, né? Estão aqui já. Foto detalhes. Sexta-feira, foco tá tenso. Saí de casa, não foco. Cadê sua marmita, hein? Ah, não trouxe, já comi. Já comeu? Aí sim, hein. Não comi ainda, tava em jejum. Tava em jejum, galera. Não posso errar, não. E o chazinho? Aqui. Acabei de descobrir. Zero. Primeira vez que eu vou tomar. Primeira vez que eu vou tomar? Aham, minha unha tá horrível. Ah, não é pra gravar, não? Entendi. Ó que legal, galera. O Livinho vai distribuir 600 marmitas, mano. Pra comunidade aí, pra quebrada. Que legal, mano. Bom apetite. Marmitão, né? É o mesmo, mano. Ó que legal, mano. Fala é o seguinte, Fala é o seguinte, ele é lá da Zona Leste, lá ele atua lá. Tudo bom, pai? Mas seu nome é favela mesmo, isso mesmo? Favela, graças a Deus. O que você faz da vida? O que eu faço da vida? Ajudar o povo. Nós temos um instituto já formado favela. Faço parte hoje. Eu faço parte, já vai fazer oito anos aqui como diretor social da Unísio de Vila Maria. Unísio de Vila Maria. Com o presidente aqui, o Adilson. Que é um cara monstro aí que nos orienta, sempre tá ajudando o povo. E sempre fala que a Unísio de Vila Maria, o Instituto Favela é além de uma escola de samba. Estamos aí pra ajudar a comunidade. E se eu quiser ajudar, como é que eu te acho aí? Como é que é a coisa? Se você quiser ajudar, é só entrar no Instagram ou no Facebook, Instituto Favela, Favela com 2L, e fortalecer nosso projeto. Que hoje, nós estamos fazendo, atendendo aí as comunidades com 230 mil marmitex por dia. Caralho. em toda São Paulo, através, em parceria com o SESI de São Paulo e o Unísio de Vila Maria. E no final desse mês, vamos completar aí 12 milhões de refeições entregues nas favelas, para as pessoas que mais precisam. Enquanto o poder público fica brigando entre eles com o poder, nós estamos correndo com a comunidade. É isso aí. Beleza, irmão? Então é o Instituto Favela, depois você deixa o vídeo social aí para a gente acompanhar. Beleza, irmão. Valeu. Vamos junto. Com a vontade. Estamos juntos, hein? Isso aqui é o campo que o Livinho jogava bola aí, pai? A gente joga aqui toda quinta-feira e a gente joga aqui. Caraca, velho. Mas se você jogar uma polícia, você vai jogar com o morro. Mas o Livinho é zagueiro, cara? Não, sério. Atacante. Atacante mesmo? Ele ataca na bola, ataca no juízo, ele ataca em tudo. Estou sabendo que ele fica pistola no time aí quando fica, quando erra gol, isso mesmo? Não pode perder, não. Nossa, não, né? Livinho é meu patinho no futebol. Pode fazer meu patinho. Nós temos aqui 500 crianças aqui no projeto de futebol. É dado o almoço, a janta. E lá também tem uma ecoterapia com seis cavalos, né? Que é feito tratamento pra criança que tá com alguma necessidade. Caraca, velho. Então atista, criança que tem alguma patologia que precisa de fazer esse equilíbrio aí. Ele vai lá no quintal pra ver as fotos dos projetos lá novos que a gente colocou lá. Algum trauma, algum problema também neurológico. Então aqui tem o fisioterapeuta também? Tem, tem mais de cinco fisioterapeutas atendendo. E tudo isso, trabalho comunitário? Tudo gratuito pra comunidade, né? Caraca, Sanzone aí. Particularmente, eu nunca ouvi falar, hein, pai? Nunca tinha ouvido falar de favela, nunca tinha ouvido falar de... Legal, mas é que acontece. E acredito que o meu público também, pai. Até uns tempos atrás nós vinha naquela condição que nós tínhamos que ajudar sem mostrar, porque a ideia era ajudar, não era publicizar. Só que agora nós entendemos que é o seguinte, essa amostra na coletividade... Quanto mais amostra, mais ajuda. É, formenta ajudar. Você mesmo não sabia, então... Não sabia, nem sabia disso aqui. Você, de onde que você é, você sabe que até no seu lugar você pode fazer alguma coisa positiva, né? Fazer uma ação positiva, né? Legal, mano. A ideia é essa agora, entendeu? Começamos esse ano a mostrar mais um pouco pra poder... Você sabia? Eu não sabia também, mas eu acho ótimo mostrar aquela frase lá. Palavras em si não tem que não arrastam, né? Você viu, galera? De uma... De uma pequena... Falei, ó, vamos lá ver o Tombal de Virgem. Os caras já estão fazendo uma ação, velho. Sabia disso aí, não. Aqui nós temos uma parceria com a Unisa, né? Estamos aqui no Fone de Informação Não Presencial. Então aqui hoje nós temos alguns alunos aí já a informação que consegue fazer os cursos a longa distância e vem aqui para as suas avaliações. E como é que eu faço a inscrição, se o senhor quiser? Tem inscrição, tem os dados direitinho, você baixa ela na nossa comunicação e pode fazer, mano. É Instagram da Vila Maria? É Instagram, Facebook. Tem também. Você me deixa tudo certinho aí pra nós... Vou te dar o canal da... Vou divulgar o Favela aí. Vamos junto. Mas seu apelido é Favela mesmo, pai? O apelido é Favela desde criança. Nasci na hospital da Vila Matilde. Marei de Playboy, hein, pai? Morei na favela Vila Matilde é, pai? Não, senhor. Vila Matilde... Eu nasci na Vila Matilde que era o único hospital da época na Zona Leste, né? O pessoal da Zona Leste tudo nascia lá. E eu fui criado na favela do Nho Kuné. Estudei no Jamil, no Alberto de Campos também. Então a nossa é quebrada. E hoje eu moro ali em Itaquera. Mas assim, a gente tem um trabalho há 27 anos nas comunidades onde a gente atende diretamente 140 favelas, 22 abrigos, eram 18 anos. e 14 clínica de recuperação. Caramba. Eu atende as comunidades aí junto com a União de Vila Maria dando suporte por trás pra gente ser o que é hoje. Você viveu aí pra política pra algum dia na vida aí, sei lá. Mas ele vai agora, ele vai porque tem que colocar lá as pessoas lá pra representar, senão nós vamos se enrolar. Os caras têm um espaço aqui pra guardar Nossa Senhora, né? Aquela, ó... Minha mãe era muito devota de Nossa Senhora, né? Muito mesmo. E por ela, muitas vezes eu falo Nossa Senhora. Minha mãe é de Vila Maria desde 1954. Você tá aqui quanto tempo, pai? Eu tô uns 35, 40 anos também. Tô de sempre, né? Desde que eu nasci, mas na administração uns 30 anos. Que, vem do pai? Que que é? Pai, mãe? Vem de família? Não, pô. Aqui é o seguinte, a escola que representou sempre nós. Nosso lazer era ir no samba. E até hoje, a lazer do povo aqui, onde que o povo se completa, é vindo no samba, atrás de família. Ah, lá, tá, mano. Que legal, velho. Tem essa coisa aqui, né? Vem. É massa. Mas e aí, pai? É o brabo aí, mano. Tá vendo, pai? Na paz de Deus, da hora. Top, mano. Conta aí, que história você pensei que eu vim fazer entrevista, cheguei aqui, tinha... Quantas marmitas tem ali, pai? 600 marmitas. 600 marmitas. Qual que é a ideia do dia de hoje aí? Hoje, o dia de hoje é ajudar a quebrada lá, entendeu? Próximo de onde eu morei. Faz parte também, tá ligado? Porque todo mundo é um só nessa caminhada e sempre a gente tem que ajudar o próximo. E o intento disso também é ajudar um parceiro que cresceu comigo, morou junto comigo. Era pra ser meu empresário, minha avó não deixou. Sua avó não deixou? Conta um pouquinho dessa história aí, porque você viu de Minas, é isso mesmo? Vi de Minas, mano. O sonho da música ou não? O sonho da música já, já era MC, andava de skate, tinha cabelo grande, pá. E quando eu vim pra São Paulo, eu já vim pra achar DJ, pra achar o lugar pra fazer show, porque lá não... Não tem, né? Na que lugar de Minas? Vargem. Vargem? Lá de Bragança Paulista. Uma cidadezinha pouco popular, tipo umas... umas 10 mil pessoas, acho que tem, no máximo. Lá tinha preconceito, pra ser cantando lá, porque, mano, interior a galera fica... Vou falar pra você, lá não, porque os caras, tipo, já era uma coisa diferenciada, como era nas antigas, Felipe Boladão, é, Pimo, Careco, os caras das antigas, chegava lá, Racionais também, que o rap é muito forte, entendeu? E o funk, então eu me aproximei mais do funk, como eu sempre falei, se não fosse o funk, seria o rap. Então foi aí que eu comecei a escrever umas letras, aí os moleque queriam que eu até me chamasse, me se Livex. Livex, na antiga. Livex, pô. É, mas só que aí... E Livinho veio do quê? Livinho veio de Olivinho, veio de uma... Olivinho, Oliver, aí tipo, eu pensei, ó o Livinho, Oliver, Oliver, tipo, aí do nada, veio esse nome, tá ligado? Foi aí que eu comecei a escrever umas letras, cabulava a aula, ficava na praça com o parceiro, aí nós começava a escrever umas letras, trocava uma ideia, tal, na época até formava baseado nas antigas, então tipo... As ideias vinham. As ideias vinham, do nada, tá ligado? E nós concunha, e foi aí que também, quando eu vinha pra São Paulo de vez em quando, eu trompava alguns parceiros, foi nisso também que eu conheci, acho que foi em 2008, 2009, o Kaká, tá ligado, que é meu parceiro, e foi nessa aí que nós fechamos a coletividade, eu vinha pra São Paulo e me levava nas quermestes, nos fluxos, e pra mim, mano, pô, que da hora, dá mal já é de São Paulo, e pá, porque lá onde eu morava era a festa da cidade, ou se não tinha, como que é, festas iluminas, de vez em quando, tipo, não tinha um fluxão mesmo bravo, tá ligado? Mas, mesmo a fita, nós jogava a bola nos campinhos de terra, pinava a pipa no pasto, ixi, várias fitas aí, da hora, então quando eu vim pra São Paulo, comecei a cantar, pá, já tava cantando lá, vim pra São Paulo, pum, aí eu trombei ele, aí ele começou a me levar pra lá, ele é o Kaká, a pessoa que você, vamos ajudar, isso mesmo? E qual que é a história dele, pá? A história dele, mano, que é um moleque guerreiro, quando eu conheci ele, mano, ele não tinha porra nenhuma, ele já tinha um carrinho, já era, já era tipo, presidente na quebrada, todo lugar que ele passava, ei, Kaká, todo mundo abraçava ele, pá, até hoje é assim, tá ligado? Porque ele é muito querido na quebrada, e, mano, foi uma intimidade assim, que, pô, tipo, irmão de outra mãe, tá ligado? Pra você ter um entendimento, e era pra ele ser meu empresário, porque, tipo, quando eu fui na caminhada, ele já tinha um dinheirinho, pá, vê meu mano, vou fazer um clipe, pá, lá pros pessoal, da Condizila, e pá, porque, mano, dá pra nós fazer um dinheiro e tal, aí ele, pode ir, pá, e foi falar com a minha avó, e a minha avó, não, você é louco, ele vai morrer, você é louco, os MC tá todo morrendo, isso não, você é louco, isso não é música, para com isso, então, aí pá, aí ele, pum, ficou meio pra trás, só que aí, continuei na caminhada, pum, 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 sua avó pesando? Tá assim pra baixo, minha avó pesando, eu ia até perguntar, satisfação, velho, tá viva, irmão. Demais, 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 ela, meu vôzinho também, que já se conta com Deus, me viu na caminhada aí, começando também, e ele queria que eu fosse jogador, meu vô, então, aí eu fui, pum, continuei, pá, consegui, pum, estourar, aí, ele ficou na quebrada, aí eu, tentava levar ele pra show, de vez em quando, mas só que aí, como perdeu o contato, mano, muito show, começa muito show, muito show, muito show, fui trombar ele uma cota depois, depois de um ano, foi aí que eu fui resgater ele, e trouxe ele pra trabalhar com, com o pessoal da empresa lá, da GR6, aí, começamos a dar um trampo, pum, pum, ele foi, começou a dar um trampinho ali na GR6 firme, pá, começou, bum, bum, pá, só que aí, do nada, faltou a primeira vez, não veio, faltou a segunda, não veio, e a gente, nessa vez, foi, pum, deu uma atenção, contratamos de novo, falei, não, dá uma atenção, porque é meu parceiro e tal, e ele sempre foi responsável, sempre, mano, mano, eu ia na padaria, ele já era gerente da padaria lá, já dava uns bagulho pra mim comer de graça, tá ligado, nós pobre louco não tinha nada, e tipo, ele dava uma maior atenção, abraçava a nós, aí, o que aconteceu, passou uma mão, ele foi, faltou de novo, aí eu chamei de novo, foi, faltou de novo, aí nisso, foi cinco vezes que eu dei a oportunidade dele, trabalhar lá, da empresa lá, pedir pro pessoal sempre resgatar ele, aí na quinta vez eu percebi assim, mano, ele tá, ele tá precisando, acho que colar comigo então, trampar comigo, por causa do que não sei o que tá acontecendo, Paulo, tá se dando bem lá na empresa, é, vou trazer ele pra trabalhar comigo, foi nessa aí que eu dei a oportunidade pra ele, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a décima primeira, a décima segunda, e tipo, nesses intermédio de tempo, tive várias ideias com ele, passando a visão, não tava entendendo o que tava acontecendo, foi aí que eu descobri que ele tava com vício, pá, tá ligado, e tava difícil pra ele, ele tomar biritinha também, então foi aí que eu percebi que tava... Mas quando você fala vício, é algo mais pesado, né, é mais pesado, vício a gente pode viciar em várias paradas, né, então é algo que tá atrapalhando a carreira, tanto o profissional dele, até sua amizade com ele, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, chegar nesse ponto, foi aí que eu percebi que eu tinha que, meu, não é só arrumar trampo, não é só, aí eu trouxe ele pra morar comigo, ficou morando três meses comigo, pá, dois meses e pouco, e ficou em casa, tal, e nós ia pra academia, treinar, viu, resgatando ele ali, pá, dava um dinheirinho pra ele, deixava ele do meu lado ali, pra ele não, tá ligado, se afundar de novo, se ele voltasse pra quebrar, daí, uma influência que ele chamava de amigo, falava que tava com ele, pá, deixou ele, quando ele sempre precisou, deixou ele na mão, entendeu, então foi aí que eu peguei, falei pra Jacim, é, vamos trabalhar comigo de novo, isso foi na décima segunda, pra décima terceira, aí foi a décima terceira vez, eu dei atenção pra ele, falei, bora trabalhar, foi aí que, ele foi, faltou no dia, tá ligado, aí eu fiquei triste, chamei ele, pô mano, de novo, pô, mais uma chance que eu te dei, e tal, isso é a décima terceira, isso é a décima terceira, aí ele, meu não, desculpa e tal, pá, aí eu peguei, falei assim pra ele, mano, fica na sua casa por enquanto, depois não resolve, aí pá, passou uma cota, os mano foi e falou, ô mano, Cacá quer voltar a trabalhar, Cacá quer voltar a trabalhar, essa foi a última chance que eu dei pra ele, falei, não vai ter próxima, mesmo assim eu fui abrir mão, porque dessa décima, dessas treze chances que eu dei pra ele, todos eu falava, não vai ter próxima, não vai ter próxima, e você sempre dando mais uma, e eu sempre dando mais uma, sempre dando mais uma, porque eu sempre acreditava que, podia melhorar, tá ligado, foi aí que eu falei, mano, nós tá aqui no aeroporto, brota, aí ele falou, ux mano, não atendeu o telefone, os mano ligou pra ele, aí ele não atendeu o telefone, de nada ele atendeu o telefone, pô, tô me arrumando aqui, nós já tava no aeroporto pra embarcar, mas mandou o Uber pra ele, ele foi pro aeroporto, chegou lá, atrasado, seguramos o voo, seguramos o voo esse dia, seguramos o voo no dia, até o tipo, mano, já atrasou tudo, pá, e nós foi encontrar um bagulho com ele, aí nós, puta, mano, acredito que você tá, isso, mano, ó, pá, visão na frente, faz isso não, mano, e agora nós temos uma meta, pra salvar ele, a décima quarta chance, a décima quarta chance, porque, não é, só dar oportunidade de trabalho, nós temos que, salvar o mano desse vício aí, eu conto com o apoio de todo mundo na internet, e, vamos fazer essa corrente, todos pelo cacá, entendeu? Então é isso aí, rapazada, e o cacá, tá na onde? Cacá tá lá na quebrada, vai lá, vamos, vamos, bora lá encostar, bora lá, quero conhecer também, pô, e ele vem essas marmitas aí, vai distribuir também, essa marmitas eu só tenho a agradecer, o Instituto Favela aí, ó, não tá fechando com nós, vai levar essa cesta básica, essa cesta básica, não sai cesta básica, mas as marmitas pra nós levar lá, pra comunidade lá, pra matar a fome, porque eu vou falar pra você, eu vou pegar uma no meio do caminho, que eu já tô com fome, hein, mano? Demorou, mano, tamo junto, obrigado aí também por vocês aí, o Toguro também, fortalecendo hoje aqui na Unísio de Vila Maria, dá pra explicar resumidamente aí, se você for explicar detalhadamente, a gente vai ficar o dia, mas qual que é a ideia da, da ação de hoje, da ação de hoje, né? Da ação de hoje é o seguinte, hoje só pra Unísio de Vila Maria, aqui junto com vocês aqui, estão trazendo 600 refeições, pra entregar gratuitamente, mais as cestas básicas, tá o Toguro, tá o Serginho, MC Livinho, todo mundo junto aqui, em prova social, em prova quebradas. Tá legal, então hoje aí tem quantas aí? Hoje aqui nós tem 600, mas a entrega são 230 mil. Caraca, vamos tentar fortalecer mais, a gente tá com um projeto aí, com uma, a várias empresas, pô, você tem que ir lá na minha, na mansão Maromba, que é a nossa sede, pra você conhecer um pouquinho lá. Morou, tamo junto. A gente tá com, uma parceria com iogurte, mano, imagina a criançada receber iogurte. Não, você é louco. Você entendeu? Então vamos, tamo junto. O pouco pra quem não tem nada é muito, entendeu? Com certeza. Então às vezes um iogurte pra você é, é nada, mas pra quem não tem nada, o iogurtezinho ali por dia. É isso mesmo. E você entrega todo dia isso aqui? Todo dia nós entregamos 230 mil, cada equipe sai com 500 mil, sai com 500, outro sai com mil, 3 mil, pra entregar dentro das comunidades aí na favela. Que legal, então vamos ver, vamos ver de perto como que é a galera aí, como é que recebe. Então hoje vai ser mais um dia de muitos, tipo assim, é normal? que você vai fazer hoje? Hoje é um dia, é atípico, né? É normal que a gente já faz 365 dias do ano. Porra, top hein, galera? Então vou deixar o Instagram, WhatsApp. Pode deixar seu WhatsApp aqui, pra galera que realmente quiser fortalecer, pô, eu tenho uma fabriquinha lá de arroz, pode mandar uns arroz? Posso, meu coração tocou, quero ajudar a rapaziada. Pode chamar no 9, não, vou deixar aqui, deixa eu na... Ah, você vai deixar aí? Desculpa, senão a galera esquece aí, morou? Beleza, fechou, obrigado. Obrigado, obrigado. Esse cara vai dar uma cesta também ali, ó. Conta aí, conta aí. O que tá fazendo aí? Ah, tô fazendo um coquetelzinho de BCAA, creatina e glutamina, pra não catabolizar, né? Não posso errar, né? Não, tá sem erro aí, galera. Agora não pode errar. Então é um coquetel, mano, anticatabólico aí. A gente já tá de saída já? Tô de saída. Tô até com a Q3 aí, princesa, tá... Vamos levar umas marmitos aqui ali. Ó que legal, mano. deram uma... Livinho deu uma cesta básica, o cara que pediu ali, ó. Legal pra caralho, né? Tá precisando, ó. Tá tendo a dieta, galera. É a segunda refeição do dia, e eu só trouxe duas, né? Espero que... Ainda a gente não chegou, né? Parei pra comer. E espero que dê tempo, né? Tipo assim, é a daqui diretamente pra casa, porque eu só tenho essas duas marmitas. Ele veio virando youtuber, pai, a saga. Cadê o mano, pai? Tá se escondendo. Ele achou que você vai pegar ele na... Ele pensou que ia pegar ele com a mesa de força, eu não sei. Só falei que hoje ia encostar aqui. Só se falou isso, e ele? Falei que hoje ia encostar aqui, que ele é uma missão comigo. Mas eu ia passar a caminhada pra ele, e essa quebrada aqui ele mora? É, isso mesmo. Você morou aqui já também? Morava aqui pra cima aqui. Peri, Jardim Peri aqui. É, aqui é o Peri, eu morava ali em cima na Pela Branca. Isso mesmo, e aquela cesta, vai se distribuir onde? Ele vai ter que ir lá em cima, na 12. É 12? Mas nós temos que achar ele, porque a ideia era nós levar ele pra entregar a cesta, pra nós passar a mensagem pra ele no final. Entendi. Só que ele já tá pensando que nós vamos meter a camisa de força nele, mano. Já vai. Estamos na saga, estamos na bolsa. Caraca, Jardim Peri aqui, né? Opa. Estamos chegando aqui, acho que aqui é na cabrada do Lelê também. Ele já tá permanecer aqui. Estamos aqui na rua 12, Jardim Peri. vai ser distribuída alguma cesta básica aí, alimento também. Soltou linha, né, mané? Cadê a fila? Olha o bagulho, deixa eu ver. Cheio de inóteo. Caraca, cadê a sua linha? E tem os pipa aí, pão? Tem lá, tem os pipa, vamos olhar, tem os pipa. Caraca, tá saindo moleque da onde, gente, Olha lá. Torugo, olha. Olha o Torugo aí. E aí, menor? agora eu vou perceber. Tá bem, pai? Qual que é o nome que você falou? É? Torugo. Torugo? É Toguro, mané? É Toguro. Toguro, todo mundo erra, criançada aí. E aí, pai, por que que seu nome é só de gato, pai? Olha lá. Tá ligado. Alemão JP? Alemão JP, aqui diretamente. Peraí, viado, por isso que é Lelê JP? Conheço o Lelê, pô, lá lá três casas. Nossa, só veio agora, Lelê JP, porque Jardim Periço, mesmo? Então puxa aí a braba, apura. Ó, atraquei nas pistas, é só corte e brau, chama todas elas, é dia de grau, sobe na garupa, cabelos ao vento, os meninos ao toque, aqui é só talento, uns chamas no R, outros mandam a placa, no grau de XR, Zé Polvinho se atacar, 2,9,0, não arrumou nada, tá legalizado, pião nas quebrada, e as gatas se divertem, desce um combo pra elas, fechei com a Johnny Walk, as partes se revelam, que elas tá maluca, jogando o bumbum, mas pião é foda, fora do comum, é o B que fala, né pai, deixa eles pensam, que a gente tá de bobeirão, fala bem, fala mal, Zé Polvinho só fala besteira, eu pedi proteção, e ela sempre guiou, junto com a nossa fé, Nossa Senhora nos abençoou, batalhando todo dia, dia pra obter uma melhora, que a inveja batalha, minha lente rubi, qual que é o seu vulgo pai, MCBJP, não grita, como que é, MCBJP, BJB, e Alemão JP, Alemão JP, agora que eu vi, que é Jardim Peri, agora que eu vim perceber, vai ver ali, não, vamos ver pro dia que eles estão indo ali, caraca, aqui é quebradinha, tio, ó, voa bem, estreita, só ir reto pai, só descer aí, e aí menor, chupando sorvetinho, só descer reto aí pai, é nóis hein, tamo junto, obrigado aí, caraca, caraca velho, o bagulho tá como, tio, tô gravando pai, tá como como pai, bagulho aqui, não, não, costa, mas a ajuda realmente, ele tá precisando, entendeu, caraca velho, daqui é bem no centro da, da corméia, mano, caraca velho, aqui é no centro da corméia hein, mas vamos soltando daqui pra baixo, que tá, caraca eu vou subir, da hora, vem você, você que tá na ação social, vem, vem, você, caraca velho, quer alguém pra pegar, caraca velho, a tiazinha, aí sim hein, tia, vai comer tia, vou comer, aí sim hein, caraca velho, daqui desce onde tio, aí ó, ele deve ter uns pipa hein, vai sair lá em ervelina, vai sair lá em ervelina, não é não, caraca mano, aqui acho que nem, tá vermelho, o abdômen, é que eu tava carregando o cacho, ah, tava carregando o cacho, é, tava lá em ervelina, aqui uns minutinhos sete, caraca rapaziada, nunca tinha vindo nessa quebrada não, mano, isso aí tá leve, e aí, tá de novo, ó, vai sair lá em cima, almoço, vem já, pega, nunca vi isso aqui, felice, nunca vi isso aqui, mano, só que dá não, de passe, mais de reto aí, já peguei já, já peguei já, aqui já o fio do beco, é fio do beco, né tio, Caramba aqui é mais quebrado Aqui lá no meu menino Tipo não é quebrado Ah não tem saída não é? Aqui não tem não Entendi mano Pisou na merda hein Natalya Será que você pisou? Não Aí babu Babu pai Caramba babu Mano Nossa velho Nossa velho Nossa Olha ele vem aqui Olha ele vem aqui Olha ele vem aqui Deixa a mulher que canta aí Deixa a mulher que canta aí Deixa a mulher que canta aí Vai Vai Pega como a coisa manda Tem que agir que vem Como a mulher que canta aí Que delet Zero sabe qual é Todo mundo vai casar Todo mundo vai casar Todo mundo vai casar Todo mundo vai casar Aliminho Que significou Se prepara Eu vou te botar Se sentar Para acrescentar Que sou eu, que sou eu Sou moleque chapa quente Que rama rima consciente Pra você ficar ciente Vou explicar pra quem é Moleque que é doido Representa e manda um salve Para os manos e para as mulheres Bagulho é que tá louco Nós tá na improvisação Tamo aqui na 12 E entregando uma alimentação Nós temos que pensar no próximo No parceiro é não que tá Tá ligado? Seu cabra pode parar Senhor é meu pastor e nada vai Tamo junto Finalizamos a ação aqui Se vocês repararam no começo do vídeo Se você tiver prestado atenção O Livinho tem um amigo Que quer Ele quer ajudar Que tá passando Mas vai ficar pro próximo vídeo Então no próximo vídeo a gente vai fazer Aquela velha pergunta Saca! E vamos ouvir a história Do amigo do Livinho aí Então mano Fideliza no like Jardim Peri Obrigado por me receber Eu fiquei admirado com a quebrada Curti demais E precisa de uma atenção aí Uma pena Uma pena ser um pouquinho longe Da minha quebrada Mas satisfação total Fazer parte aí Dessa movimentação Que teve hoje De entrega de marmita De alimento Então fideliza no like aí Deixa aquele comentário Sei que do Jardim Peri Sei que viu a gente Pela quebrada aí Deixa aquele like E vamos pra cima Tamo junto Tchau